Eu já falei em outras entrevistas, eu tenho certeza que o Rogério vai ser um treinador da seleção, tenho 100% de certeza, porque ele era um cara, ele entende muito de futebol, e não é de agora, porque as pessoas falam agora. Assim, com vários treinadores que passaram lá, com todo respeito, nós voltávamos para o vestiário, e o treinador fala o que teve, o do jogo, mas nada chegava perto, porque quando nós subíamos, principalmente quando a situação estava difícil, que nós nos reuníamos ali na porta do vestiário, já fora, e ele em 3 minutos, ele falar 4, 5 coisas assim, Não está aqui, porque isso, você tem que fazer isso, você entendeu isso dentro do jogo, é lógico que o goleiro está lá atrás, ele tem a visão, mas eu joguei com vários outros goleiros que não tem essa visão para estar passando, então era a coisa certa, você aqui não está, porque você não está correndo, você não está fechando com o cara, você não está, então era certo que ele chegava e organizava o time. Então, o cara, muitas vezes estava na concentração, ele estava vendo o jogo da Série C, Série D, então, qualquer jogador que você parlasse o nome, o cara está no São Paulo, muitas vezes você está preocupado em outras coisas, e ele sabia o nome de vários jogadores de gol, então, já está no DNA dele. Sensacional, e ele batia de frente com o técnico também, que não dava certo, também se falava dele com o Ney Franco, que eles não davam certo, que o Rogério chegou até a questionar a competência, o trabalho do Ney, você viveu isso? Eu não estava, mas eu já trabalhei com o Ney, mas por acaso nem a gente não tocou nesse assunto, mas às vezes há uma discordância, porque tem treinadores que te dão a liberdade de você conversar, de ouvir, e às vezes tem outros que não aceitam, ou tem as convicções dele também, e tem que ser respeitado, e às vezes pode ter dado, e no futebol dá uma divergência ou outra. Sim, foi boa a declaração do Rogério na época, foi maravilhosa, né? Ney Franco falou, pô, o Rogério é que está me derrubando, aí o Rogério falou assim, pô, se eu tivesse o poder de derrubar, você já tinha saído ali, mas não tinha sentido. Eu sou o Paulo Sérgio, eu estava meio na beira do calço. Mas isso, por isso que eu te falo, ele não teve, ele não tinha isso, de usar o poder e a força que ele tinha. Ele tinha o poder e a força de aumentar a premiação do Vertigo, ele tinha, porque nós votávamos, a premiação era uma, e ele chegava com a gente lá fora, ó, vamos virar esse jogo, porque eu vou aumentar mais tanto em cima disso aqui. Mas você não falou nada com o cara, a não ser que ele já tinha combinado antes, né, ó, se apertar eu vou aumentar mais coisa. Mas ele, várias vezes, ele chegava e ele brigava pelo elenco, ele era desse tipo. Mas ele, várias vezes, ele era desse tipo.